E fala, gurizada, aqui é o Afincão, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo para você a cartão da AVC, aquele jeitinho que vocês gostam e merecem, tá? Lembrando, como sempre, né, gosto de deixar aqui, rapaziada, que estaremos em live amanhã às 18h, a rodada fecha só às 10h da noite, né, rodada começa fechada na quarta, vai até no domingo, então não sei porque fizeram isso, vou ser sincero, não sei mesmo, mas é isso, live amanhã isso para vocês. Na última rodada fizemos 70 pontos, que para a pontuação da última rodada foi maravilhoso, fiquei muito feliz, espero que vocês também tenham ido bem, assim como nós aqui do canal, beleza? Opções boas, novamente, começamos com jogadores que não começaram jogando, mas isso vai mudar, assim a gente espera, tá? Vou continuar apostando em jogadores que podem não jogar, mas é a vida, tá? Tá, rapaziada? Cateola as casas de apostas, aposta lá com responsabilidade, só para mais 18h, aquele dinheiro que não vai te fazer falta. Lembrando, tá, os cupons afirmam no seu primeiro depósito e aqui para mim tem uma gostosíssima, tá? Vitória do Botafogo, Internacional e Flamengo, chance dupla. O último da casa, o empate, oddzinha 2.1. Tá baixando aqui, tem gente apostando e tá baixando, rapaziada. Oddzinha maravilhosa para vocês, tá? Lembrando também, deixa o like, se inscreve no canal, bora escalar. Tem muita opção boa essa rodada, vou tentar explicar para vocês, né, o porquê construindo com esse time aqui na tela. Vai ter opções do Inter com certeza, mas não vou avacalhar, tá? Acho que vai ser um jogo difícil, ok, rapaziada? Começando pelos goleiros. De goleiro, vou com o Everton, o goleiro mais caro aqui e que, mano, querendo ou não, é o que mais está mostrando serviço nas últimas seis rodadas, né? Tivemos um SG só do Palmeiras que não foi tirado, né? Tirando isso, Palmeiras, seis vitórias, cinco SG's. Coisa de louco, né, rapaziada? O tanto que o nosso Palmeiras empatou na última, para não falar que não, né? Foi 0x0, se eu não estou louco. Como faz tempo, estamos na FIFA, o meu louco também, às vezes eu me engano. Mas, enfim, o Palmeiras vindo muito bem, conseguiu aí empatar na última só, né? O Bragantino foi 0x0 exatamente, acabei de lembrar agora. Mas o Everton está indo muito bem, a gente está com ele há muitas rodadas e estamos pontuando bem em todas, ok? Também acho interessante um Cássio, um Fábio, vai fazer com certeza a defesa mesmo tomando gol. O John seria um excelente goleiro também para a rodada. Também acho que goleiros de Inter e Grêmio seriam interessantes, tá? Porém, esse Grenal eu acho que vai ser diferente, tá? Eu acho que vai ser Grenal de gols. Eu botaria o ambos marcam na KTO, mas vão ser goleiros que vão trabalhar com certeza. Então a gente tem opções, vai de você acertar qual que vai ser a melhor. Eu vou de Everton, acho que realmente é a melhor. A gente não pode fazer o hack do goleiro com ele, mas estou gostando muito do Everton ultimamente. mesmo fora de casa, acho uma ótima opção para a gente colocar ele aqui, beleza? Na zaga, vou fazer uma aposta novamente no Palmeiras, tá? Vou de Gustavo Gomes, o nosso querido Paraguaio foi muito bem no último jogo, fez 10 pontos. Assim como o Murilo também foram muito bem os dois, né? Mas eu acho que para essa rodada estou sentindo que vai ter um golzinho de cabeça e vai ser do Gustavo Gomes. Porque querendo ou não, zagueiro, não temos aquele cara que desarma pra caramba, né? Na última rodada nós tivemos vários zagueiros indo muito bem. Rodrigo, Bruno Alves fazendo gol, o Wagner Leonardo fez gol e desarmou até aqui bem. Tivemos vários zagueiros indo bem. A gente até foi com o Alexander Barbosa, que fez 8.9 na última. A gente foi com ele. E quase pensei em ir novamente, tá? Mas por enquanto, rapaziada, vou de bastos, tá? Na última foi com o Alexander, nessa vou de bastos. Porém, estou pensando em quem sabe dobrar a zaga do Botafogo. Que eu acho o jogo um pouquinho mais fácil que o do Palmeiras. Mas por enquanto, é isso. Lembrando que se você não quiser nem ir com o Palmeiras e o Botafogo, a gente tem aí uma opção de quem sabe até o Wagner Leonardo. Vem aí de dois jogos marcando gol. E também é um cara que querendo ou não, vai pegar o Bragantino, que está numa pinda aí pra desgramada, tá? Não acho uma opção ruim. Quer mais opções, rapaziada? Fica meio aí difícil da gente falar pra vocês, tá? Não gosto tanto das outras que a gente tem aqui. Acho que são jogos meio imprevisíveis. Até o Grenal, que eu poderia indicar alguém. Acho que vai ser jogo de gols e não 0x0, tá? Na lateral, vou colocar um lateral do Botafogo. E vou de vitinho por enquanto. Estou achando ele melhor pra cartola do Kalextelis, tá? Então, por isso que eu não queria dobrar a zaga do Botafogo, porque eu quero ir com um dos laterais. Um deles é vitinho. Muita gente vai de William e acredito que seja uma das melhores opções, com certeza. Muito bom. Mas, cara, a opção do Bernabéi, eu vejo com muito bons olhos. Podem chamar de clubismo, mas esse cara, o que ele está fazendo de pontuação é absurdo, tá? Muito, muito, muito acima da média mesmo. Então, eu realmente acho que é uma excelente opção. Gosto também do Wesley pra cartola. Sei que na vida real ele erra bastante. Na vida real, né? Nos jogos ele erra bastante, mas pra cartola ele geralmente é um cara que vai bem. Então, a gente tem essas opções. E entre as que eu tenho, eu vou de Bernabéi. Vou fazer um voto aí de confiança nele. Ele que eu coloquei nessa rodada. A única que ele foi mal. Mas acho que no Grenal, ele vai ser um dos caras que mais vai apoiar. Ok? Então, o Bernabéi vai ser bem interessante. Vai desarmar muito. Vai ser um jogo pegado. Bom jogo pra ele e pra desarmar, beleza? Na meiuca, temos opções bacanérrimas. Ok? Porém, vou fazer uma aposta no clássico de Flamengo e Fluminense. Vou de Arrascaeta. O Arias é muito bom pra esse jogo também. Em questão de média básica, mostra muito mais do que o Arrascaeta. Mas tô sentindo que o Uruguaio vai fazer um baita jogo, tá? Isso agora é mais com sentimento. Eu posso pegar aqui as últimas atuações do Arias. Tem muito mais pontuações boas, mesmo sem participar de gols. Ok? Mas o Arrascaeta, rapaziada, é uma questão de sentimento. Vi o jogo do Flamengo. Os últimos que aconteceu aí com o Felipe Luiz. E tô gostando, cara. Então, não sei se vai voltar aquela mágica do Flamengo, né? Que muita gente fala desde 19. Mas acho que é um bom começo com o Arrascaeta, tá? Vila Cruz é legal também. Vou de Rafael Veiga. Acho um bom nome pra fora de casa. Tá batendo pênalti. Bate as faltas. Alan Patrick também gosto muito. Bate pênalti, bate bola parada. E Grenal geralmente se resolve em bolas paradas, tá? Acho um bom nome, mas não vou com ele. Não sou tão clubista assim. Matheus Pereira, muito bom. Mas eu vou fazer uma aposta. Eu estou muito em dúvida entre Matheusinho e Garro. E o Baragantino cede bastante ponto pra meia. Matheusinho, quando joga em casa, tá jogando muito bem. Tá pontuando bastante. Acho um excelente nome, tá? Mas deixar o Garro de fora num jogo super importante. Que vai decidir aí quem que pode cair. Se é Corinthians, se é Atlético. Eu acho que eu vou de Garro, cara. Acho que é um jogo muito perfeito pra ele. Ele que jogou contra o Inter e não conseguiu fazer muitas coisas. E fez uma pontuação legal, tá? Acho que é interessantíssimo a gente pegar aqui e colocar o Garro. Gosto da opção, assim como o Matheusinho. Então eu estou bem em dúvida quem que eu posso colocar aqui. Gosto de o Matheus Fernandes também. Gosto aí da gente que está indo a Almada, no Botafogo. Acho um bom jogo pra ele. Então a gente tem opções legais, sim. Mas é muito nome bacana pra gente colocar em três posições só. Por quê? Porque no ataque tem muita gente boa também, tá? No ataque pra finalizar, rapaziada. A gente tem o Bryce White, que está jogando uma bola finíssima. Um Borré também que vem, né? Machucado de algumas semanas aí. Umas duas, três semanas. Querendo ou não, estava fazendo aí cinco gols em sete jogos pelo Inter. Temos o Wesley também, que eu acho que vai sofrer muita falta. Vai, mano, desarmar bastante, como estava desarmando. Luiz Henrique. Temos o Igor Jesus também, que está por aqui, ó. Temos o Estevam. Temos aqui um Caleri, por que não? Um próprio Canóbio. Temos o Yuri Alberto, que meteu dois gols contra o Inter. Cadê o Yuri Alberto, cara? Um Flaco Lopes. Então a gente tem opções legais pra gente poder escalar aqui, ok? Eu, por enquanto, mais uma vez. Podem chamar de clubista, mas eu vou de Borré. Eu acho que o Borré, antes da parada dele, ele estava desarmando muito. Estava sofrendo muita falta. Estava realmente sendo aquele primeiro marcador. E o Grêmio vai jogar só no campo dele, esperando um contra-ataque. E acho que o Borré vai ser muito, mas muito acionado mesmo. E ele quer muito esse primeiro gol. Acho que na KTL também colocar um chute dele a gol é meio que chapada. Acho que ele vai fazer um chutinho a gol, pelo menos, tá? Então o Borré aqui, vou colocar ele. Vou colocar também o Igor Jesus. Fez gol pela seleção. Estou gravando hoje, antes do jogo do Peru. Espero que ele faça mais um. E para finalizar, rapaziada, queria botar alguém no Palmeiras, tá? Acho que eu vou de Estevão a Flaco Lopes. Mas olha, difícil escalar. Tem o Isidro Pitta, que eu acho uma excelente opção contra o Atlético Goianiense, que está tomando gol de todo mundo, praticamente, né? Gosto bastante do Isidro Pitta também, do Cuiabá. Mas eu acho que é isso, rapaziada. Vamos deixar alguns homens de fora, infelizmente. Acho que o time está bem montadinho, nosso esboço para amanhã. E a gente poder dar uma resolvida, algumas pesquisadas a mais. Ver quem que realmente joga, para a gente poder dar aquela escala final. Então eu espero vocês às 18h30, para a gente poder fazer aquela live maravilhosa. E o nosso time, por enquanto, está assim, tá? De técnico, realmente acho que o técnico do Botafogo é o melhor. Pelo SG, pela possibilidade de mais gols, né? A gente não sabe quem que é que realmente vai fazer. Vai que o Almada, a gente não está com ele. Então vamos aí de Botafogo, o Arthur Jorge. Capitão, Igor Jesus. Vou confiar no homem que ele vai começar jogando, né? E não no banco, como sempre está começando quando eu boto ele, rapaziada. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Para mais informações, segue nas redes sociais, tudo aqui embaixo. Tamo junto, grande abraço a fim. Então, um beijo no coração de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.